Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ser diferente. Imagino eu que seja diferente aí para muita gente. Eu vou fazer um macarrão frito, um macarrão empanado e frito. Você já ouviu falar? Novidade, né? É tipo um salgado, você pode fazer aí como lanche único, como prato único, como um lanche, como um acompanhamento, enfim. Como você vai comer, vou deixar para você decidir. Só vou te mostrar aqui como que eu vou fazer. Então vamos lá, o que eu preciso? Aqui eu tenho um pacote de 500 gramas de macarrão, ó. Esse aqui é o Aletria. Ele parece o cabelinho de anjo, sabe? É um pouquinho mais grosso. Mas você pode usar qualquer macarrão que você tiver. O talharinho, o espaguete, sobras de macarrão, qualquer macarrão que você tiver. Eu vou fazer com esse porque ele, além de ser mais fininho, ele vai ficar mais leve na massa e ele vai cozinhar rapidinho. Aqui eu tenho um molho bechamel. O meu eu já fiz mais cedo. Eu gravei para vocês, tá? Vai ser um ou dois vídeos anteriores aí. Eu gravei para vocês como é que eu fiz esse meu molho. Ele, esse daqui é imprescindível nessa receita. E olha, se você voltar lá para assistir, você vai ver que a hora que eu tirei do fogo ele estava bem molinho. Agora, vou até esquentar ele um pouco, ó. Está bem firme. E lá naquele vídeo ainda falo para vocês, né? Que depois que a gente tira do fogo, depois que esfria, ele endurece um pouco. E aqui eu tenho 200 gramas de apresuntado e 200 gramas de mussarela. Poderia ser o presunto, poderia ser o peito de peru, o queijo prato. Aí você vai modificando da maneira que você gostar. Então, isso aqui é o que eu vou usar para o primeiro momento. Depois, para empanar, farinha de trigo, farinha de rosca. Vou usar ovos batidos. Eu deixei assim ainda, gente, porque vai demorar um pouquinho até eu empanar e você vai entender o porquê. E por último, vamos usar óleo para fritar. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou colocar o meu macarrão para cozinhar. Coloquei o meu macarrão aqui, ó. Vai embaçar tudo vocês aí. Não tem jeito, né, gente? Tem coisa que não tem como resolver. Coloquei ele aqui só na água e um pouquinho de sal. Eu faz muito tempo que não coloco mais óleo na hora do cozimento do macarrão. Desde que alguém me falou assim, qual é o sentido que faz a gente colocar óleo para cozinhar o macarrão, né? Porque água e óleo não se misturam. Falei, mas não é que é. E nunca mais coloquei. Então, cozinho aqui só na água e no sal e venho mexendo com o garfo de vez em quando. Esse aqui é muito rápido. É de 2 a 4 minutos. E eu quero ele bem no ponto. Nem al dente e nem mole. Então, vou acabar aqui, escorrer ele e a gente continua. Pronto, ó. Foi, acho que aproximadamente uma hora, uma hora e pouquinho. Eu coloquei no freezer. Não é o ideal, tá? Coloca na geladeira, se possível, de um dia para o outro. Eu coloquei no freezer por uma hora, uma hora e meia. Acredito eu. Só que você corre o risco. Eu fui controlando ali, mas você corre o risco dele ter um gelo embaixo dele e que não é legal. Então, agora nós vamos cortar. Ó, tá bem firme, tá vendo? Vamos cortar no tamanho que você quiser. Eu vou fazer os meus quadrados aqui, para a gente começar a empanar. Olha aqui, ó. Eu consegui fazer os quadrados, não todos do mesmo tamanho, porque até tem quem gosta de maior, quem gosta de menor, quem come mais, quem come menos, né? E eu vou fazer o que, gente? Eu vou empanando aos poucos, porque eu não posso deixar esse aqui de gelar, sabe? Eu não posso deixar ele esquentar e tá bem calor aqui. Se eu deixar ele perder a temperatura, o que vai acontecer? Aquele molho dele vai começar a derreter. Então, já vamos começar a empanar esses primeiros. Gente, o meu ovo aqui, eu coloquei um pouquinho de sal, mas bem pouquinho. E um pouquinho de orégano. Aí você vai colocar o que você quiser, o que você gostar. Então, vamos lá. Pegar um quadrado aqui, ó. É normal ele se soltar um pouquinho, tá? Aqui tudo vai se endireitar, ó. No trigo. Aí que é o ideal, você ter duas mãos. Porque daí você vai deixar uma só pro ovo. Deixa eu ver se com o garfo eu consigo aqui. Porque é uma mão sempre no molhado e outra no seco, né? Ó, no trigo, no ovo. Acho que tá dando pra você entender o processo aqui. Gente, já pensou se eu pego ele com o garfo agora e ele desmancha? Porque eu queria ter uma mão aqui agora. E na farinha de rosca. Pra eu não melecar minha mão demais nessa farinha, eu solto ela aqui em cima. Essa farinha de rosca aqui foi eu que fiz, viu gente? Olha o tamanho que vai ficar isso aqui. No meio de algum vídeo nosso aí também, já tem a minha preparação da farinha de rosca. Mas, qualquer hora dessa eu faço ela separada, igual eu fiz o nosso molho branco lá. Pra ficar uma coisa só. Isso aqui também não tem muito que ficar. Explicando por que é o empanado. Então, é o trigo, o ovo e a rosca. Uma coisa que eu tô achando é que rende, rendeu, pelo menos esse com macarrão fino, rendeu demais mesmo. Sei nem se nós vamos dar conta de fazer e comer tudo isso aqui hoje. E um passo importante é você, ó, enquanto eu vou empanar esses aqui, os outros vão continuar gelando. Vou empanar todos eles e já volto. Olha, se você quiser diminuir a receita aí, aqui deram 11 salgados grandes, 11 macarrão, né? 11 quadrados de macarrão, macarrões. E aqui eu ainda vou congelar. Olha o tamanho, gente. Eu vou congelar esses quatro com espaço entre eles, assim, abertos. A hora que eles estiverem congelados, é só eu colocar num saquinho. E quando eu quiser usar novamente, eu posso empanar e fritar eles congelados mesmo. Mesmo. Então, vou lá fritar esse daqui. Meu óleo já estará aquecendo, vamos lá. Meu óleo tá aqui aquecendo, já deixei o meu escorredor. Como vocês já sabem, eu sempre gosto de escorrer a fritura sem papel toalha. Depois a gente passa pra um papel toalha. Aí... Uma moto passou. A impressão que eu tenho é que se eu colocar direto no papel toalha, o papel toalha absorve e depois devolve. E estão aqui os nossos salgados. Vamos colocar um pra ver? O óleo tá bem quente. Não vou colocar muito de uma vez. Acho que de dois em dois tá bom. Como o óleo tava bem quente, vou abaixar um pouquinho o fogo, mas nem precisa. É que enquanto vai ligar o celular pra gravar e tudo, ele acaba aquecendo um pouco a mais do necessário. Nem precisa. Vou deixar dourado de um lado, do outro e tá pronto. Já senti que ele fez a casquinha por baixo? Agora eu venho e viro. Dava até pra pôr mais um ali, viu? Na próxima eu vou pôr três. Olha aqui, gente. Ainda tem fritando ali, tem congelado. Vamos pegar um aqui pra você ver como é que fica. Gente, isso é uma refeição. Pesado. Vamos cortar. Como é que eu vou cortar aqui? Olha lá. Tá servido? Tá servida? Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. Tchau.